E agora eu vou fazer uma pergunta individual, assim, aí vocês decidem quem responde primeiro. Eu gosto de saber da história. Como é que tu começou na música, meu? E por que que tu escolheu o teclado? Tá, vamos lá. Vamos lá, tu primeiro. Em relação a... Eu já falei do teclado, então. Em relação ao Rosa Sul, na verdade, eu nem fui escolhido o teclado, né? Que, na verdade, eu sempre gostei de tocar, e o primeiro instrumento que eu aprendi de tocar foi violão, né? Então, sempre foi o cara do violão. Só que acontece, eu aprendi a tocar teclado, né? E como a Rosa Sul já tinha o Andy e o Vitor que tocavam a guitarra, né? Então, já tinha duas cordas em harmonia, né? Mais o baixo. Então, eu entrei justamente pra tocar o teclado, né? Até que eu nem tinha teclado na época, né? Eu comprei o teclado pra poder casar com a banda, né? E a minha relação com a música é a seguinte. Acho que com 12 anos, mais ou menos, eu aprendi a tocar violão. Na verdade, o meu pai, né? Ele tocava violão. Não posso nem dizer que ele tocava em barzinho, que não. Era boteco mesmo, sabe? Aqueles botecão. Aí, sertanejo, sabe? Então, ele tocava muito, né? Quando eu era bem criança, assim, sabe? Eu nem tenho lembranças dele tocando, assim, em boteco, assim, sabe? E numa dessas, que eu tava na casa do meu pai, ele apareceu com violão, sabe? Ele não tinha violão na época. E apareceu com violão lá, que ele tinha comprado. E eu nem tinha... Eu sabia que ele tocava, mas nunca tinha visto, presenciado. Também não tinha muita cabeça, meio criança, assim, sabe? E ali, com meus 11, 12 anos, ali, eu via ele tocando e falei, caramba, que isso, sabe? Eu gostei demais. E nisso eu comecei a aprender, sabe? Comecei a... Ele me ensinou, esse aqui é o solo, esse aqui é o ré. Começou a me ensinar e eu comecei a aprender. E nisso ele já deu aquele violão pra mim, né? Já tomei aquele violão. E o que acontece, né? Pô, isso aí, há muitos anos atrás, né? Quase 20 anos atrás. E a internet era um pouco escasso, né? Em relação a isso, né? Pra mim também era bem escasso. Então... Qual é a tua idade? Eu tenho 30 anos. 30 e tu? Eu tô com 30, eu vou fazer 31 em maio. Não sou mais velho. 18, 19 anos atrás. Isso, né? Mas não, tão velho. 2, 3 a mim e mais. Não, vamos começar a botar a idade, né? Não precisa, não precisa. Não, mas é que é a nossa época. A nossa geração também. Então, por isso que eu sei que... E aí, inclusive, em relação a isso, né? Como que eu aprendi... Fui desenvolvendo no violão. Naquela época, eles vendiam muito nas mancas aquelas revistinhas, sabe? De sertanejo. Aqui é a maioria. O pico era sertanejo, né? Quem nunca. Então, aí meu pai me deu um presente. Ó, toma aí, ó. E eu fui sempre com cara de me virar, sabe? Eu quero aprender uma coisa e eu vou baixar uma cabeça pra aprender. E aí, ele apareceu aquela revistinha lá e... Tanto é que a primeira música que eu aprendi a tocar no violão era a Bruno Marrone, entendeu? Então, foi assim. Eu fui aprendendo, fui descobrindo as coisas sozinha. Nunca tive aula de violão, aula de canto. Tudo foi de curioso, sabe? O violão. Eu fui aprendendo sobre escala. Pô, mas é... Sempre quando faz o sol, é pra essa aqui. Então, eu fui deduzindo, né? Que é tudo uma matemática, né? Então, foi assim a minha relação com a música, né? Depois comecei a aprender a tocar teclado. Depois conheci, como eu já falei, aquele meu amigo. A gente foi pra banda. Depois eu fiz uma pausa em relação à música. Tive a minha filha, né? Mas eu fiquei, digamos, dessa idade, né? Até um pouco mais, até meus 20, 22, 23 anos. Sempre na música, sempre tocando. Sempre envolvido com alguma coisa, né? E mais ou menos por isso. O problema é que eu vou colocar isso aqui agora. Obrigado. Cara, eu vou ter que deixar por aqui, ó. Ou, bota aí, pega vocês aí. Vou botar aqui, ó. Aí vocês... Não tem um cantinho aí, não, né? Eu não vou botar em cima do teu teclado. Acho que vai ficar ruim, né? Vamos ver. O que é? Não, ele vai cair. Vai escorregar. Encosta no... Aí. Deu. Viu? Tô dando cuidado pra não estragar as pontas. É, exatamente. Eu já não... Botei a água aquela hora que eu não cair na freia. Fica à vontade aí pra vocês. Tá, e continuando. É, eu acho que é isso daí, né? Daí, a partir daí... Montei a minha banda, o Anacides fez. E aí, depois do tempo, com esse... A gente fez a junção nova. Tá, mas e o teclado entrou onde? Então, o teclado, na verdade, o meu irmão... É, ele tocava na igreja, né? E aí, por um tempo ali, na minha juventude, eu comecei a frequentar, né? Pra frequentar. E aí, até tem uma história bem engraçada, né? Em relação a isso, né? Porque, assim, ó... Eu... Ali nesses meus 13 anos, 12 anos, eu comecei a aprender a tocar violão, né? E cantava, só que tudo em casa. Eu nunca tinha levado violão pra escola, ninguém sabia que eu cantava. Era uma coisa muito pessoalinha, sabe? Era só dentro de casa, né? Então, numa dessas, né? Que me convidaram pra... Meu irmão me convidou pra ir na igreja lá. E aí, eles tinham uma banda lá, da igreja. E aí, eles tinham lá... O meu irmão tocava o teclado, tinha o baterista, e tinha uma guitarra parada lá. E não tinha quem tocasse. E aí, eu falei, opa! Tá aí a minha oportunidade, né? Já sei! E aí, eu falei, olha... Eu nunca toquei guitarra, mas... É, as notas do meu irmão com violão, vambora! E aí, eu até toquei aquela música... E se quiser saber pra onde eu vou... Que é uma música bem barbada. E aí, eu toquei essa música lá. E aí, eu entendi. Falei, ó, cara, eu acho que o pessoal gosta. Porque depois que terminou, o pessoal... Nossa, tu canta muito bem, tu toca muito bem, tu tem talento, não sei o que. Tem que investir. Vem pra igreja, vem tocar na banda com a gente, sabe? E aí, eu... Puxa, acho que eu canto bem, sabe? Então, eu até tinha uma noção que... Acho que eu tenho um talento, sabe? Mas eu não tinha essa noção, sabe? Porque eu não tinha ainda uma opinião de terceiro, de outra pessoa, sabe? E aí, uma história engraçada depois, que no outro dia, na escola, né? Eu fui pra escola. E aí, do nada, no recreio, apareceu uma menina, assim, cheia de bala, pirulito, doce. Assim, ó, mandaram pra ti. Falei, quem mandou? Daí, depois que eu fui ver que era uma menina que tava na igreja lá. E ela gostou. Então, quando eu falei, opa, vai começar a trazer benefícios, hein? E aí, eu comecei, opa, agora vai começar a tocar. Vai começar a ganhar presente agora. Daí em diante que eu fui seguindo nessa vida da música aí, né? Legal, legal. 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 Legal.